Música Todo encontro que reúne lideranças do PV é importante, porque permite você abordar questões que normalmente no dia a dia acabam passando despercebidas. Esse encontro de hoje tem tratado de pontos interessantes para o partido, como a questão do Código Florestal, a discussão se o partido eventualmente vai para a base aliada da presidente Dilma, das questões da sustentabilidade, das questões eleitorais que estão vindo para o ano seguinte. Então são temas muito importantes e isso traz sempre ideias novas, sempre possibilidade de você imaginar coisas que você não estava fazendo antes.